Olá atiradores, bem-vindos ao curso essencial de tiro de pressão com armas de CO2. É um prazer estar aqui com vocês e de cara já agradeço ao apoio da FXR e da loja Mundo da Crabina. Sem o apoio dessas parceiras não seria possível a realização desse curso, que é o primeiro em português no YouTube e na internet brasileira. Espero que vocês gostem. É um curso onde eu falarei para vocês dos aspectos essenciais, mais básicos sobre o tiro de pressão com armas de CO2. Armas que são relativamente novidade no mercado brasileiro, mas não no mercado internacional. E estão chegando no mercado cada vez em modelos mais interessantes, mais sofisticados. Lembrando que até algum tempo atrás as armas de CO2 eram restritas para quem tinha CR de atirador. A legislação mudou e hoje para comprar uma arma de CO2 você só precisa comprovar que é maior de 18 anos. A fim de que você entenda devidamente a proposta das armas de CO2, que são bem diferentes das armas de pressão com gás RAM, com mola, PCPs, as armas de CO2 têm uma lógica própria, elas têm um funcionamento próprio, uma proposta muito própria e para aproveitar o melhor dessas armas você tem que entender essa proposta. Então acompanhem essa aula. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Pois bem, nessa primeiríssima aula do curso essencial de tiro de pressão com armas de CO2, vamos conhecer um pouco as diferenças entre os diversos tipos de armas de pressão. Vocês sabem que as armas de pressão basicamente são divididas em Springers e PCPs. O que diferencia essas armas? O modo como o ar em alta pressão ele é acumulado na arma para disparar os chumbos. Por isso que é chamado de tiro de pressão. A gente utiliza um gás, no caso o ar, em alta pressão para disparar esses chumbos ao invés dos gases em alta pressão resultantes da queima da pólvora, no caso do tiro de fogo. Temos as armas Springer, que são as armas que utilizam as tradicionais molas helicoidais ou os gas-rã. Essas são armas Springer. Temos também as armas de PCP. PCP significa Pre-Compressed Pneumatic, que numa tradução livre significa ar previamente comprimido. O funcionamento dessas armas é bem diferente. No caso das Springer, temos um esquema parecido com esse. Lembra muito uma seringa de injeção. Temos um êmbolo móvel, a câmara que é fixa na arma e temos ali a mola ou o gas-rã que vão empurrar esse êmbolo com força e velocidade, comprimindo o ar que está dentro desse cilindro. E esse ar vai comprimido e vai chegar num certo ponto que ele vai empurrar o chumbo para fora do cano com alta velocidade. Ou seja, as carabinas Springer, elas têm um mecanismo interno para fazer essa compressão do ar. E você faz a compressão do ar a cada disparo. No caso das carabinas de PCP, elas não têm esse mecanismo interno de compressão do ar. O ar, ele já está comprimido previamente dentro do reservatório. Elas têm um esquema parecido com isso aqui. O mecanismo interno dela é bem simplificado e temos um tanque. Toda arma de PCP terá um tanque de ar. Esse tanque irá armazenar ar em altas pressões. Alguns tanques chegam a pressão de 300 bar. Geralmente temos armas de PCP com tanques que chegam a 200, 230 bar. Isso, gente, é muita pressão. E para colocar o ar em alta pressão dentro desses reservatórios, temos bombas manuais, compressores de PCP ou estações de recarga. Ou seja, essas armas de PCP dependem de um mecanismo externo para que o ar seja armazenado em um reservatório já em alta pressão para disparar os chumbos. O mecanismo interno serve apenas para quê? Para permitir que o ar saia desse reservatório, passe por dentro do mecanismo e dispare o chumbo. Então, temos basicamente esses dois tipos de armas de pressão. As Springer, nesse curso, não nos interessam. Queremos saber das PCPs. Porque PCPs, como eu disse para vocês, é ar pré-comprimido. Só que as armas de CO2 são um tipo de PCP. Só que elas não usam o ar ambiente que respiramos. Elas usam o CO2. O CO2 é um gás. CO2 igual a gás carbônico. Então, temos nas armas de CO2 pequenas ampolas de CO2 que estão ali a alta pressão. São essas ampolinhas aqui. Existem, lógico, ampolas maiores de tamanhos variados. Mas, em geral, o uso geral são de ampolas de 12 gramas de CO2. E o CO2 é um gás que tem uma característica muito interessante. Quando submetido a altas pressões, ele deixa de ser um gás e passa a ser um líquido. Então, dentro dessas ampolas de CO2, você não tem o gás CO2. Você tem o CO2 em estado líquido. Ele vai se transformar em gás quando? Quando ele sai da ampola, a pressão vai diminuir. Aí, ele passa imediatamente do estado líquido para o estado gasoso. Então, as armas de CO2 são uma variação das armas do PCP. Ao invés de termos ar respirável previamente comprimido, temos gás carbônico, o CO2, previamente comprimido. Muita gente não sabe disso. Mas as armas de CO2, por essa característica, elas têm muitas das vantagens características das armas de PCP. A principal delas, ausência de tranco, de recuo. Elas não dão aquela batida no ombro quando você atira, porque ela não tem muitos mecanismos internos ali dentro. E ela não tem um mecanismo que força a compressão, no caso do CO2 ali dentro. Esse CO2 já está comprimido perapiamente. Isso é bem interessante. Mas, lógico, que as armas de PCP de ar respirável também são bem diferentes das armas de CO2. Vejamos algumas dessas principais diferenças. As armas de PCP, geralmente, são muito mais caras. Elas são mais sofisticadas, elas utilizam materiais de maior qualidade, elas são submetidas a uma pressão muito maior. Igual eu falei para vocês, uma arma de PCP opera com pressões que vão de 300 até 100, 90 bar. Enquanto uma arma de CO2 opera com uma fração disso. As armas de CO2, portanto, são bem mais baratas que as PCPs. Outra coisa, armas de PCP geralmente são grandalhonas. Tanto as armas longas, quanto as armas curtas. Uma pistola de PCP é grandalhona. Olha, essa aqui é uma pistola de PCP. Ela é grandalhona e ela é mais pesada. Já as armas de CO2 são muito mais compactas e mais leves. As armas de PCP também têm um visual muito próprio de arma de PCP. Você vê uma pistola de PCP, por exemplo, ela tem essa cara de pistola de PCP, principalmente por conta do reservatório de ar. Já as armas de CO2, geralmente, são réplicas ou têm desenho inspirado em armas de fogo. Então, elas são muito parecidas com armas de fogo. E temos tanto revólveres como pistolas. No caso das PCPs de ar, temos a recarga do ar no reservatório dela. É mais cara, trabalhosa e tem autonomia menor. Por que é mais cara? Você vai precisar de um mecanismo externo para repor o ar em alta pressão dentro do reservatório. Seja uma bomba manual, uma estação de recarga ou um compressor de PCP. E são equipamentos caros. A bomba manual, que é a mais barata delas, custa as mais baratinhas, R$500, R$600,00 atualmente. Trabalhoso por quê? Porque se você usa uma bomba manual, você tem que bombear esse ar lá para dentro e isso cansa. E se você usa uma estação de recarga, você vai ter que carregar a estação de recarga e ela não é muito leve. E a autonomia das armas de PCP geralmente fica em torno dos 30, 40 disparos. Isso para a grande maioria das armas, lembrando que tem armas que tem autonomia menor e armas que tem autonomia um pouco maior que isso. No caso das armas de CO2, a reposição do CO2 em alta pressão é muito barata e fácil, porque basta substituir a ampola de CO2. Essas ampolas de CO2 são muito baratas, custam em torno de R$3,00 e R$4,00 cada ampola. Elas são super leves, pesam 12 gramas e além de tudo, dão uma autonomia em geral muito maior que as armas de PCP. Em geral, uma pistola e revólver de CO2 com uma ampola rende em torno de 80 a 100 disparos. Então é o dobro até o triplo de autonomia de uma arma de PCP. Temos nas armas de PCP mais potência, mais precisão e alcance maior. Lógico, elas trabalham com uma pressão muito maior também de ar comprimido, então isso é uma consequência lógica. Nas armas de CO2, temos aí menos potência, menos distância útil e menos precisão. Mas entendendo, compreendendo a proposta das armas de CO2, isso não chega a ser um problema, longe disso. Por conta da maior potência e do maior alcance, as armas de PCP de ar geralmente são voltadas para uso outdoor, ou seja, para uso externo. Dentro de casa, elas fazem um barulho muito grande, a não ser que você use um supressor de ruído, mas o impacto delas é tão forte que você vai precisar de um suporte chamado para balas muito bom para poder evitar que aqueles disparos estraguem paredes, móveis, então não é o tipo de arma para se usar dentro de casa, é arma para se usar em locais abertos ou em clubes de tiro que tenham espaços indoor, mas que sejam próprios para tiro, que são os estandes de tiro. No caso das pistolas de CO2, como elas trabalham com potência muito menor, você já pode usá-las dentro de casa, existem até modelos bem silenciosos que já foram projetados para uso indoor, para uso caseiro, então você pode atirar por exemplo num corredor da sua casa, na garagem, num cômodo maior, que não vai nem fazer tanto barulho e nem vai destruir a sua casa inteira, isso é muito interessante. Lógico que quando você leva ela para um uso outdoor, num local aberto, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com o vento, como ela é menos potente os disparos dela é um pouco mais afetado pelas correntes de ar, mas isso é algo plenamente gerenciável, principalmente porque elas trabalham com baixas distâncias úteis, então isso acaba sendo fácil de gerenciar. No tocante ao tipo de munição utilizada, no caso das PCPs de ar, 99,99% das armas utilizam chumbos tradicionais do tipo de abolo, que são esses chumbos aqui mais comuns. As armas de CO2, elas podem usar tanto chumbos de abolo, quanto também os chumbos esféricos, as chamadas esferas de aço. E existem armas que inclusive atiram os dois, você pode atirar tanto os chumbos de abolo, quanto as esferas de aço. Isso aí é bem interessante, porque você consegue, dependendo do tipo de tiro que você vai praticar, utilizar uma ou outra. Mas as esferas de aço, apesar de elas terem menos precisão, como veremos ao longo desse curso, são bem interessantes e são muito baratas. Então, gente, essa é a parte teórica aí da primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, porque agora nós vamos para uma parte prática. Nessa parte prática da primeira aula do curso essencial de tiro de pressão com armas de CO2, vamos fazer algo muito legal, que é uma das coisas mais divertidas que se pode fazer com uma pistola de CO2. E tem a ver com latinhas de refrigerante cheia d'água. Vamos ver. Tchau, 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 tchau. Pois bem, atiradores, isso é diversão pura. Algumas latinhas de refrigerante ou de cerveja cheias d'água você pode posicionar a 10, 15 metros, 8 metros, uma distância mais curta, porque afinal de contas você quer se divertir. E aproveita a sua arma de CO2 para furar a latinha, água para todo lado, a latinha fica arrebentada. Isso é muito divertido, é desestressante, torna o tiro de pressão mais divertido e faz seu investimento e faz seu investimento valer a pena. E faz seu investimento valer a pena. Então, fica a dica para você. Comece a juntar suas latinhas de refrigerante, suas latinhas de cerveja. Foi no churrasco, junta as latinhas, depois leva tudo para casa, porque é bem interessante. E eu quero aproveitar para dar uma dica para vocês antes de encerrar a aula. Armas de CO2 são movidas por isso aqui, ampolas de CO2. Essas ampolas de CO2, elas não custam caro, mas você pode pagar mais caro ou mais barato por elas, dependendo da quantidade que você compra. E essa é a dica da aula de hoje. Prefira comprar essas ampolas em quantidades maiores, porque elas vão sair bem mais baratas. Se você comprar essa ampola em até 10 unidades, ela pode chegar a custar 4, 5 reais a unidade. Caro, muito caro. Se você juntar uma graninha e comprar 50 unidades, ela chega a custar menos de 3 reais. Isso tanto no mercado livre quanto em várias outras lojas como no mundo da carabina. Isso tanto no mundo da carabina quanto em outras lojas e até mesmo no mercado livre. Então, faça um investimento, compre lá. 50 ampolas vai sair muito mais barato e você vai ver. Essas 50 ampolas vão durar menos do que você imaginava e você vai pagar muito mais barato por elas do que se você comprar em pequenas quantidades. Fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa primeira aula do curso. Nessa primeira aula eu passei o básico para vocês entenderem da proposta das armas de CO2. Vocês viram que elas são bem diferentes das armas Springer e das armas de PCP. Elas têm possibilidades próprias e vocês viram que dá para usar elas para fazer diversão pura. Uma, duas, três latinhas de refrigerante já são suficientes para você se divertir bastante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas a respeito deixem aqui no campo dos comentários. Vai ser um prazer tirar essas dúvidas de vocês. Clique no joinha, deixe seu like para essa aula. Se inscreva no canal para não perder as próximas aulas e até a próxima.